Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é 24 horas comendo comida amarela. Depois vou mostrar meu look direitinho pra vocês, gente, mas eu tô toda de amarelo. Mas aproveita pra deixar seu like se você gostou do tema do vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Mas se você quer ver, se você quer assistir, vem comigo! Vou mostrar meu look aqui pra vocês, gente. Olha, coloquei essa faixa aqui que ela é amarela, coloquei uma maquiagem com um brilhinho amarelo. E agora, gente, acho que são umas 7h30, 7h40 da manhã, entendeu? Eu já tô assim. Mas eu coloquei essa minha lookzinha amarela, deixa eu baixar aqui pra vocês verem o resto. Mas eu coloquei meu lookzinho e coloquei uma meia amarela que eu vou colocar no alçado amarelo. Que ele está aqui. Aí, ó, tô até com a meia amarela também, gente. Tá vendo? Tô toda de amarelo, literalmente. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô sem glóis. Mas é que eu quis passar aqui com vocês, porque o meu glóis, ele é assim, ó, gente. Ele é um pirulito. Só que a cabeça do pirulito, ele tem um, meio que um hidratante labial e ele é bem amarelo. Olha isso. Só que na boca não fica amarelo, gente. Ó. Eu só quis passar aqui com vocês mesmo. Ó, hidrato lá os lábios. E agora eu vou passar esse meu glóis aqui de melancia, porque eu não tenho glóis amarela, né, gente? Aí eu vou passar esse daqui, ó, de melancia, ó. Ele tem um cheirinho e um gostinho muito bom. Bom, gente, como eu falei pra vocês, agora são 7h56 da manhã, eu acabei de ver. E eu tô com um pouquinho de fome, né, porque eu acordei já faz um tempinho. Então eu vou lá embaixo comer, gente. É claro que o meu café da manhã vai ser amarelo. Bom, agora eu preparei aqui o meu café da manhã, gente. Meu nome ajudou. Ó, normalmente eu como bisnaguinha com requeijão e café no café da manhã. Não é, né, mãe? Sim. Só que hoje eu sou um pouquinho diferente. Eu vou comer queijo, ó, um pedaço de queijo, uma rodainha de queijo. E duas fatias de bolo, esse bolo tá aqui, meu laranja. Ele é muito bom. Eu já comi antes, gente, então eu já sei o gosto, então eu gosto. E vou passar manteiga, né, que é bem amarela, né, gente? Fala a verdade. E eu gosto de tomar água. Na verdade, eu gosto de tomar café, mas não tem como tomar café, né? Então eu vou tomar água com esse corante aqui, que ele é alimentício, né, mãe? Sim. E é amarelo. Vamos ver como é que fica na água? Eu vou colocar muito, né, gente? Eu acho que dois gotinhos... Ui, tchau. Calma aí, eu vou pegar uma colher. Que eu acho que vai sim. Ficou amarelo. Ficou? Deixa eu pegar uma colher pra mexer, gente, pra ficar mais fácil. Ah, ó. Ai, gente. Isso aí é que eu vou ter coragem de tomar. Não muda o gosto, não. Acho que não, né? Espero que não mude, né, gente? Deixa eu ver se vai me dar o gosto. Ó, parece Guaraná. Sem gatos. Um chá. Não rala isso. Eu tinha pensado, mas eu não vou falar. Não, fica o gosto da água normal. É, eu quero experimentar. E se pigmenta. Minha mãe vai se pigmentar agora, enquanto eu vou passar manteiga no meu bolo. Não muda nada. Não muda nada. Ficou gostado. É que a gente toma pensando no negócio do corrente. É. Mas não muda nada. Tá. Gente, olha onde eu vou sentar. Meu café da manhã tá aqui. A minha poltrona amarela. A minha cozinha, ela é meio amarelinha mesmo, ó. Tem um aqui amarelo. Deixa eu levar aqui vocês. Um lugar que é bem amarelo. Que a minha mãe comprou. Um jogo de panela que já tá meio velhinho, gente. Mas ele é todo amarelo, ó. É de enfeite um jogo de panela. Muito lindo. E é todo amarelo. Amo queijo. Muito bom. Hum, eu acho que vai ser fácil, gente. E a minha mãe não comprou algumas coisas que, tipo, parecem muito gostosas. Então. Hum. Bom, já comi meu queijinho. Eu bebi um pouco d'água também. Agora eu vou comer meu bolinho. Meus dois frisacinhos de bolo. Gente, no café da manhã eu não tenho muita fome. Então eu não como muita coisa. E eu passei a manteiga. Ficou bem amarelinho, vai, gente. Ficou, né? E se eu falar pra vocês que eu não gosto muito de comer café da manhã. Então, normalmente eu como nada. Depois que começou o online, eu comecei a comer mais. Eu fiquei com mais fome. Então agora eu já tô mais acostumada a comer de manhã. Mas antes eu não comia nada, gente. Viu? Hum. Muito bom. Hum. Gente, agora chegou a hora do almoço. Vou comer. Vou mostrar pra vocês que eu vou comer. Calma aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu vou comer ovo. Que ele é amarelinho, gente. E macarrão com queijo. Que é tudo amarelo, né? Então tá valendo. Já almocei. E agora é de sobremesa, gente. Olha o que a minha mãe comprou. Eu nunca experimentei. E que eu já tinha visto. É fine. Só que de banana. Em formato de banana, ó. De bananinha. Eu vou comer pra ver se é bom também, né? Que eu nunca experimentei. Eu já tinha visto em lojas, mas eu nunca postei, gente. Vou experimentar agora com vocês. Calma aí. Eu vou abrir um repouro. Ó. Deixa eu sentar aqui. Uma cadeira linda, amarela. Ui. Eita, vocês vão ter que ir mais longe. Ai. Ó, já abri. Vou pegar a gama. Eu vou experimentar com vocês. Eu não sei se eu vou gostar, tá? Mas é um xixi, né, gente? Eu amo banana. Sério. Ó. É bem bonitinha. Tem um cheiro muito bom. Tem um cheiro literalmente de banana. Não é um cheiro de banana. É um banana bem com doce, entendeu? Vou experimentar. Muito bom. Eu amei. Gostoso. Hum. Hum. No finalzinho que tem mais gosto de banana. Mas é muito bom, gente. Muito bom. Bom, comi um pouquinho das minhas bananinhas, gente. Da minha fine banana. Nossa, é muito bom. Sério, eu nunca vou ficar comido. Agora eu vou comer o meu bis, um bis só. Porque como eu já comi bastante bananinha, eu vou comer um bis. E ele é amarelo, gente. Eu acho que é a verdade. Ó. Aqui na embalagem. Ele é bem amarelinho, vai. Ele é um pouco... É fraquinho, amarelo. Mas ele é amarelo. Vamos abrir. Eu vou abrir junto com vocês, ó. Bis. Gente, eu amo bis. Sério. Ó. Tão me encantando, gente. Mas olha, ele é bem amarelinho. Na câmera não dá pra ler muito bem, mas ele é. Perfeição. Gente, aqui na casa da minha avó. E ela me deu esse chiclete que é amarelinho. Então eu vou comer, né? Pode. Amo chiclete. Gente, eu e minha avó estamos aqui no supermercado. A gente tá pegando pega pra eu comer. Não sei se vai dar pra me ouvir, mas a gente tá pegando as mais amarelinhas. Acabei de chegar do supermercado, gente. E olha o que eu comprei de amarelo. Esse queijinho, gente. Ele é muito bom. Eu amo queijinho, gente. Eu vou comer agora. Porque daqui a pouco eu tenho circo. E aí depois eu vou comer uma pega também, né? Pra... Antes de ir pro circo, mas eu vou comer. Também comprei pamonha, gente. Eu amo pamonha. Sério. Pamonha é tudo de bom. Sorte que coisas amarelas tem muita coisa, né, gente? Mas é muito bom pamonha. Olha isso, gente. Que perfeição. Perfeito, gente. Nesse vídeo eu tô comendo bastante, né? Gente, olha aquele passarinho ali. Ele é... Amarelo. É bem tivi. É que o portão tá fechado, né? Olha, ele tá cantando. Ele é de fofinho. Ó, ela tá cantando. Canta? Gente, e por coincidência, minha avó foi no supermercado e comprou uma vassoura amarela. Mas não só por causa de vídeo. Porque ela gosta mesmo, mas eu achei legal pra vocês, né? Também se eu só vou comer nesse vídeo, também vou varrer. Só que não, né, gente? Mas só que isso não tá pra vocês também, né? Que bateu no... Como? Como? Incidência? Calma. Como é que é? Como? Coincidência. Coincidência. Não sei lá como é que fala, mas é isso. Coincidência. Isso. Já troquei de roupa sim, gente. E olha, meu irmão. Sim, eu manchei de coagante alimentícia, porque eu agora vou beber uma água. Já coloquei coagante. E eu também vou comer uma pega, porque daqui 10 minutos eu tenho que sair, porque eu tenho aula de circo, então já tenho que comer, gente. E é isso, vou comer a pega e ela tá bem amarelinha, ó. Ela tá com os machucadinhos, mas minha avó vai tirar pra mim. Bom, agora chegou a hora da gente. A janta, gente, o meu pai fez uma coisa muito gostosa. E é amarela, tô muito feliz, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Como é que chama isso, pai? Não tem nome, né? Batatas. Você inventou. Batatas. Batatas, olha isso, gente. Muito gostosa, gente. Muito bom. E é amarelinha. E também tem esse milho, que eu também vou comer. Já jantei, agora eu vou comer a sobremesa, gente. Vou comer... É a mesma coisa depois que eu vou almoço. Fim de bananinha, gente. Eu amei esse filme. E bis. Muito bom. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse tipo de vídeo. Sério, eu amei, gente. Comi tudo amarelo. Até que foi fácil, né, amarelo. Eu pensei que ia ser mais difícil, mas tudo bem. Se gostou, já dê o seu like. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das... Uh! Ativa o sininho das not... Uh! É só um sininho hoje, o Zou. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, gente. E aproveita pra me seguir em todas as minhas redes sociais. Mas... Um super beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!